Mas, amor, eu já te falei isso mais dez vezes. Isso tem que ser resolvido entre eu e você. Não adianta a gente querer levar... Entre mim e você. Olha, até meu pai tá querendo... O quê? Tem que ser resolvido entre mim e você. Não, não tem nada a ver contigo, não, pai. Eu tô falando com a Giovana aqui. Não, amor, não é Giovana, cara. Eu tô te falando o português correto. É entre mim e você. Sabe por quê? Então, mas não tem nada a ver entre você e eu, pai. Eu tô falando com a Giovana aqui. Você não entendeu. É entre mim e você o correto. Então, mas não é... Ah, então... Fala o que é o correto, então. Giovana, meu pai vai te ligar aí, porque aí você resolve com ele. O correto é o correto correto.